Você morreu, do relacionamento, de pé, e aí vem um câncer na sua vida. Isso, aí depois o que eu acho assim, não. Agora eu ando. Não, eu encontrei o homem da minha vida. Agora vai. Encontrei o homem da minha vida, tocando no aviões, tecladista do aviões, no auge. Aí, tipo assim, eu nunca vi o cara, tava lá o bichinho nos teclados, nunca dava moral. Um dia, Xande me convidou pro aniversário dele, encontro meu marido. O bolo era um teclado, olha o destino. O bolo, um teclado, eu fui lá brincar, nananá. Daí, tô casada há mais de 10 anos. Assim, de casada, né? Ele cuida, ele ajuda, ele cuida da tua carreira? Ele hoje é meu agenda. Ele que vende é meu empresário, meu marido, empresário, ele é tudo e mais um pouco. Tu fala com muita felicidade dele. Porque ele é muito, muito tudo que eu pedi a Deus. Que massa, cara. Meu marido foi o maior presente que Deus poderia me dar, sabe? Mexe contigo. Mexe, porque assim, eu sofri muito na área emocional de pai, de ter um pai, de querer uma figura paterna. De querer um amor verdadeiro, um amor que cuidasse de mim. Não é pelo que tem, não é porque pode... Ah, eu dizia sempre assim, se puder, tiver dinheiro, amém. Mas se não tiver, que pelo menos construa comigo. Que seja essa pessoa que me levanta, não que... E quando eu encontrei o meu marido... Qual o nome dele, pelo amor? Fábio. Fabinho do Quixadá. Fabinho do Quixadá. É, é. Pra contratar, é com o Fabinho do Quixadá. E nós dois temos uma história também de superação. Porque eu conheci o Fabinho no primeiro ano que a gente se conheceu. Eu descobri que tava com câncer. Pronto. Arrumei o amor da minha vida, eu vou perder... E vou morrer. Vou morrer. Putz. E o meu sonho... Porque todas as minhas gravidez, elas nunca foram programadas assim... Você idealiza? Seu filho eu quero agora, vou planejar, vou... Tô bem. É, pronto. E os outros não foi assim. E com o Fabinho era assim. Eu já tinha... Eu tinha convicção que ia ter uma menina. E aí eu tava muito obesa na época. Eu tava pesando 110 quilos. Eu tive que fazer a bariátrica pra engravidar. E aí quando eu fiz, seis meses após, eu descobri que a gente tava com carcinoma de células invasivas no NIC4. Eu tinha a opção de tirar o útero. Ou fazer o tratamento de riquimia ou rádio. Mas... E poder... E podia voltar. E aí eu optei por tirar, porque ele já tinha um filho com outra pessoa. E eu já tenho um dos filhos. E ele foi muito parceiro. Porque durante esse tratamento eu vi no hospital muitos maridos largarem. Inclusive o da minha mãe largou. Te dói não ter gerado um filho dele? Olha, doeu mais. No começo doeu. Doeu muito porque era o meu sonho. Ser mãe de um filho dele. Porque ele, sabe? O pai das crianças, como o Gustavo não é. O pai... Ele era o pai do filho de... Eu queria que todos os meus filhos tivessem sido com ele. Porque o amor, ele vai além de tudo isso que a gente vê. Amor não é só sexo. Não é só cama. Amor é cumplicidade. Sabe o quê? Ele tomar esse café e lembrar de mim? Amor, então eu tomei um café hoje. Comi um biscoito e eu lembrei logo. Isso é amor. Ele passa... Ele como vai, passa... Vê uma pipoca no sinal que ele compra. Pipoca doce. Aquelas... Que ele lembra de mim. Isso é amor. E às vezes a gente acha que o amor tá só em postar no Instagram, aquele textão. Muitas mulheres cobram isso. Ai, não fez uma declaração. Às vezes até eu cheguei a fazer esse tipo de coisa de... Aí ele dizia, amor, é muito melhor eu te respeitar. Te reconquistar diariamente. Te reconquistar todos os dias. Não te trair do que eu postar e viver com várias. E te enganando. Então, assim, eu aprendi que existe... Eu li um livro, A Linguagem do Amor. Que eu até indico pra quem quer saber. Existem várias formas de você mostrar. Servir é uma forma de amar. E meu marido, ele assim, ele me serve. Ele tá ali sempre pra cuidar. Eu cheguei a um ponto no hospital que ele fazia meu curativo. As enfermeiras olhavam. Ela dizia que ele fazia melhor do que elas. Que massa. Eu fiquei muito podre. Eu tive uma infecção hospitalar muito grande. Meu marido cuidava. Ele olhava pra mim e dizia que preferia que aquilo fosse nele e não em mim. Isso é amor. Você é incapaz de fazer qualquer mal homem desses, né? Entendeu? E eu vejo que, às vezes, quando as pessoas querem magoar ou subestimar a capacidade dele, isso me dói. Porque meu marido, ele é o cara. Quando eu coloquei ele na minha agenda, eu tinha convicção. Porque ele vai cuidar de mim. Ele sabe o que eu gosto. Ele sabe o que eu não gosto. Ele sabe até onde eu posso ir. Então, assim, ele me conhece como ninguém. Ele não vai te sugar. Não vai me sugar. Ele não vai me ver só como um produto. Eu sou a esposa dele. Entendeu? Então, assim, eu vejo... Ele não é... Você não é o negócio dele. O negócio dele. É a mulher dele. É a vida dele. Isso, é. Então, a gente... Eu sempre falo sobre o casamento, que hoje tá muito banalizado. E eu falo que o casamento, ele é uma concordância. Às vezes, eu tenho que ceder. Hoje, a gente vê muitos relacionamentos não dão certo porque vivem uma disputa. Um querendo ser mais, ninguém quer ceder pra ninguém. Um querendo ser mais, ninguém quer ceder. Um querendo ser mais, ninguém quer ceder. Um querendo ser mais, ninguém quer ceder. Um querendo ser mais, ninguém quer ceder.